Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor E neste nosso momento de fé, neste nosso momento de oração eu queria convidar a pequena Clara de sete anos Trazendo a imagem da Virgem Santa Senhora Aparecida de Aparecida do Norte Trazendo a imagem da nossa mãe morena, trazendo a imagem neste momento de Maria Mãe de Cristo, o nosso Salvador Seja bem-vinda pequena Clara, seja bem-vinda a nossa mãe morena E a ti mãe nós te pedimos intercessão neste momento Intercessão aos nossos filhos de joelhos com chapéu no peito Intercessão por estes meninos, estes calvois, estes pais de família Que vem em busca do seu ganha-pão Que vão enfrentar a partir deste momento o esporte mais violento, o esporte mais radical do planeta Nós te pedimos intercessão neste momento, a mãe, pela nossa comissão Pelas nossas autoridades, pelos nossos animais que junto Dos nossos competidores, vem dar um show de rodeio em pederneiras Nós te pedimos intercessão a todos nós que viemos em busca de trabalho Em busca do nosso ganha-pão E te pedimos intercessão a cada família aqui presente A cada família de pederneiras, a cada família da nossa região Que veio em busca de alegria Que veio em busca de festa Que veio em busca de uma palavra de conforto Nós te pedimos intercessão Sabe minha querida cidade de pederneiras Muitas vezes na correria do dia-a-dia nós esquecemos de agradecer a Deus Muitas vezes na correria do dia-a-dia Nós esquecemos de falar com o pai Nós esquecemos de falar com a mãe Muitas vezes porque não temos um lugar apropriado para isso Sabe Claudinei, eu não consegui ir na igreja Sabe Claudinei, eu tenho um oratório lá em casa Mas eu passo por lá sempre corrido Em busca dos meus afazeres, dos meus compromissos Mas sabe minha querida cidade de pederneiras O meu público aqui presente E você que me acompanha em casa Em todos os lugares que você estiver Em todos os lugares que você estiver Até mesmo em meio a uma festa como essa Você sempre encontrará um lugar de calma Um lugar de comunhão com Deus Como nós temos nesta abertura de rodeios Da equipe Faísca e Fumaça Esta capelinha, esta igrejinha Este templo Que nós encontramos a imagem de Jesus Cristo Que nós encontramos a imagem da Virgem Santa Senhora Aparecida A nossa mãe Morena A nossa mãe Morena Que a pequena Clara trouxe Com muito amor, com muito carinho E que nós conseguimos ver nos olhos desta criança A pureza A paz A paz A verdade A verdade A compaixão Como é gostoso Como é gostoso ter você aqui Viu Clarinha Seja bem-vinda Seja bem-vinda A nossa mãe Morena Seja bem-vindo Nosso bom Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador A quem nós entregamos Não só o nosso trabalho Nesta noite A quem nós entregamos A nossa vida A quem nós entregamos A nossa festa A vida daquelas pessoas Que nós amamos Que nós gostamos E que por um motivo de força maior Não puderam estar aqui Nesta noite Nós te entregamos tudo isso Na certeza De que estarás em boas mãos Sabe Meu público presente Eu queria fazer uma pergunta A cada um de vocês Qual é a sua necessidade Na noite de hoje Você que me acompanha em casa Através do rodeio ao vivo Qual é a sua necessidade Senhores competidores As nossas autoridades A nossa comissão Povo nos camarotes Você que me ouve Na praça de alimentação Qual é a sua necessidade Na noite de hoje Você gostaria de receber Uma bênção de Cristo Nesta noite Você gostaria de receber O milagre de Jesus Nesta noite Jesus é capaz Jesus é capaz E eu queria nesta noite Em nome de Cristo Usar cada um de vocês Aqui presente Usar cada um de vocês Assim como Jesus Usou os seus discípulos E continua usando pessoas Até os dias de hoje Para operar milagre Nas vidas das pessoas Eu queria que todos Em nossas arquibancadas Ficassem de pé Por favor Não é pra mim É pra Jesus Fique de pé Fique de pé É pra Jesus Cristo Não é pra mim Não é pra nossa comissão É pra Jesus Senhores competidores Eu queria que neste momento Você olhasse pra sua mão Você em nossa arquibancada Você que me ouve Olhe pra sua mão Você já imaginou Se a sua mão neste momento Estivesse com o poder de Jesus O poder de curar alguém Você teria coragem De encostar a sua mão em alguém E curar esta pessoa Dar este milagre A esta pessoa Dar esta graça A esta pessoa Ou você guardaria Este poder Para você mesmo Eu acredito muito Naquele dizer Que Tudo que aqui A gente faz Aqui a gente recebe De volta Tudo que você planta Você colhe Se você planta amor Você vai colher amor Se você planta ódio Você vai colher ódio Sabe Senhores competidores E o público presente Quando eu digo Que a sua mão Pode ser canal de bênção Na vida das pessoas Eu estou falando Porque eu me lembrei De uma passagem Onde Pedro e João Estavam indo para o templo No horário de rezar No horário de orar Eles estavam cheios Do Espírito Santo de Deus Porque tinha acabado De passar a semana De Pentecostes E chegando naquele templo Naquela igreja Naquele altar Onde eles foram rezar Todos os dias As pessoas levavam Para aquele templo Na porta daquele templo Uma pessoa Que era coxo De nascença Hoje em dia Muitas vezes Nós não ouvimos mais É Ouvir esse dizer Coxo Esse termo coxo Coxo é uma pessoa manca Uma pessoa aleijada E esta pessoa Era aleijada de nascença E todos os dias Ela ficava na frente Daquele templo Pedindo esmolas Pedindo ajuda E de repente Vinha subindo Pedro e João E aquele coxo Olhou para os dois E estendeu a mão Pedindo alguma coisa Naquele momento Pedro e João Olharam para ele E disseram assim Ei Olhe para nós E ele olhou Com aquele olhar De que Agora Eu vou receber Uma esmola E Pedro Se aproximou dele E disse assim Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Mas o que eu tenho Eu te dou A minha fé Pedro Disse a ele Em nome De Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te E anda E Pedro Com a sua mão Direita Segurou na mão Daquele coxo E ele levantou E sentiu As suas pernas Os seus pés firmes E naquele momento Ele saiu Saltando De alegria E entrou Com Pedro E João Ao templo Glorificando O nome De Jesus Cristo Gritando Cantando Louvando Porque ele Estava feliz E é neste Exato momento Que eu queria Convidar você Com a mesma Fé de Pedro E de João Com o mesmo Poder De Pedro E de João A fazer um milagre Na vida Dessa pessoa Que está do seu lado Senhores competidores Pegue a sua mão E coloque no coração Neste exato momento Pegue a sua mão E coloque no coração Neste exato momento Eles operaram Aquele milagre Porque eles Estavam cheios Eles estavam Cheios Do Espírito Santo De Deus Claudinei Mas como é Que eu consigo O Espírito Santo De Deus Agora O Espírito Santo De Deus Está aqui Respire fundo Este é O Espírito Santo De Deus O coração Que bate No seu peito Este é O Espírito Santo De Deus Agindo em sua vida E é neste momento Que nós invocamos Este Espírito Santo De Deus A te usar A usar A sua mão A usar O seu coração E neste exato momento Eu queria que você Senhores competidores A nossas autoridades Coloque a mão No ombro Desta pessoa Que está do seu lado Coloque a mão No ombro Desta pessoa Que está do seu lado E diga A ela assim Tem alto Ou em pensamento Em nome de Jesus Eu não ouvi Em nome de Jesus Eu declaro Bênçãos Em sua vida Eu declaro Vitórias Em sua vida Receba Esta graça Receba Esta bênção Em nome de Jesus Em nome de Jesus E só quem acredita Que é capaz De operar milagres Na vida das pessoas Só quem acredita Que é capaz De receber o milagre Neste exato momento Dá um grito bem forte Para Deus Não é pra mim Não é pra mim É pra Jesus O grito bem forte Pra Jesus Tire o seu celular Do bolso Tire o seu celular Do bolso Acenda o flash Do seu celular Assim ó Acende pra Jesus Em forma de gratidão Pegue o seu celular Pra ficar bonito Você na praça De alimentação Você que me ouve Neste momento Você em casa Também Pegue o seu celular Acenda o flash Do seu celular E acende pra Deus Em forma de gratidão Em forma de carinho Dizendo pra Jesus Eu te amo Meu Deus Você é o meu Salvador Eu te amo Meu Rei Um grito bem forte Pra Deus Aí Eu queria Eu queria verdadeiramente Neste momento Abrir o meu coração Pra vocês Olha Eu queria primeiramente De uma certa forma Pedir desculpas A vocês Pela falha Da minha voz Às vezes Na tarde De terça-feira Eu tive que passar Por uma cirurgia Aqui na boca E eu estou cheio De pontos Aqui dentro Da minha boca Que Às vezes Me atrapalha muito E às vezes Se fosse pela vontade Do homem Eu não estaria aqui Mas eu estou aqui Pela vontade de Deus E é em nome dele Que eu vou trabalhar Todos os dias E quando eu digo Pra vocês Que às vezes Nós não precisamos É emoção Se emociona Claudinei Você merece Irmão Você é um gigante Das arenas Uma salva de palmas A Claudinei Viu gente Muitas vezes Eu tenho Dificuldade Muitas vezes Não Eu tenho Dificuldade Sempre Pra ler E às vezes Eu tento Ler a Bíblia E Não consigo E ali no fundo Tá minha esposa Que quando chega a noite Ela pega a Bíblia E lê E lê pra mim Canto 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 Vai Deu Uma salva de palmas A Claudinei Bastido Por gentileza